Música É um lugar como é que se identificar Porque é nada tente me visitar Transcriver, aqui, assim Campo de solvado Seis são, mas não é tal Tão a sua direção Igual, não dá Só é com os alados E nada de vez, eu falo demais Do amor de Cristo e do que ela está Na hora de ser, do que pregou O que é perdido do seu nome, derram Viva a treia do amor É mentiroso, é triste Tem que avisar Quando o outro está chato e torto Não reconhece como então É um lugar como é que se identifica Que é jeito brasileiro, lembra que a fé Na oportunidade que cumpre a lei Quando é obrigado e quando convém Quero uma mulher para se identificar Toda ali pra cavar e atrás do carro Quer compreender, quer acompanhar Seu bem, eu não me quero, será a bandeira Seu bem, eu não me quero, será a bandeira Que eu não senti assim Igual, ou não Fazer o coração Boa noite, galera É isso, né? A gente está passando por um momento político muito tenso Ainda não acabou Por mais que a gente tenha ganho nas urnas aí Desse fascista medíocre Ele deixou um legado Um legado que ainda está persistindo aí Um bando de idiotas aí em frente de quartéis Tentando promover um golpe que não vai dar em nada Mas ainda assim a gente tem que ficar alerta Porque o fascismo não se combate nas urnas É um paliativo Foi bom, foi massa A gente tirou esse merda Porém, a gente tem ainda Entes, queridos, familiares Cólegas de faculdade, de escola De trabalho Que ainda estão com essa mesma mentalidade Para desconstruir isso Vai levar muito tempo E muitos nem vão se curar Porque é uma histeria coletiva Que, bem na loucura Bem na não, acho que já ultrapassou, né? Viste que os caras estão fazendo Sinal de alerta de celular para extraterrestre Orando para pneu Essas paradas todas aí Enfim Vamos fazer nossa parte Combater o fascismo no dia a dia Brasil em cima da merda E a merda em cima de todos Brasil em cima da merda Brasil em cima da merda E a merda em cima de todos Tô gritando, comemorando a atenção, filha, filha Vem lá, eu não gosto, minha voz Estou se adivinando Cara, que passado, a cara é que dará Vagos e a cadeira, que não vai Vagos e a gente é da cidade, né? Vagos e a gente tem que o melhor cacau Conta os confessoes morais Você é o legal filho Para um crime de transmissão Quem queres sofrer? O seu bom fim da nação Se não da nação Você é o meu filho Quem quiser te matar? Brasil em cima da merda E a merda em cima de todo Pra que de uma televisão em toda a pente A madrante pior que eu não possa Toda a minha cola de cura da doença Fazendo uma nação Passou Se não mora Vim! 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 Perdeu babaca, não é uma bola Woo! Surgiu o partido na vida, que o pedido em mim não vem negociar, o louco da camiseta Chocou, faz o segredo do mar Cerebro, tem que ser roubada, que o milhão pode obter ação Prende, ele está sem plato, prende o medo, não vou dar de novo Prende, ele está sem plato, prende o medo, não vou dar de novo Prende, ele está sem plato, prende o medo, não vou dar de novo Alissonner! Tireia-se, a quileira desabereceu Raias no peço de tempo, o risco cresceu Sexura, vigilância e perseguição Passa que na ofensaria Daqui de graça Canal, que a fecha sua branca Passa, passa a libera Vaga, sobeu um marido Canta parte que eu te lavo e a flora Passa a filha que passa Que passa, que passa, que passa Passa a filha que passa Que passa, que passa Passa a filha que passa Que passa, que passa, que passa Que passa, que passa Que passa, que passa Essa vai pra aqueles que vieram de busão Que usa transporte público e por sinal de natal Tá fudido, precário pra caralho Desde o início da pandemia Se liga aí, hein, Alfredo Dias Luzão, lotado! Luzão 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, galera. Obrigadão.